Gente, começando mais um vídeo de Ninja Gaiden 2 apresentado por mim. Seja muito bem vindo Eu peço a você que deixe o like e se inscreva no canal Bom, vai preparar o prejuízo aqui Nenhuma essência de dinheiro amarela Eu não sei se a essência azul dá dinheiro Não sei quem enche vida Bom, ele tem um 0 e aqui eu tenho um 12 Ele tem uns 5000 Duas de cada A flecha não precisa Vamos lá Flecha Quando aparecer inimigos que necessitem Matar com flecha Sempre tem um cara Pra pegar Próximo Vamos lá por aqui Vamos lá aqui nos trilhos Vamos lá Opa Opa, opa 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 Vamo lá Opa 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 Vamo lá! Vamo lá! Graçado! Vamo lá! Vamo lá por aqui! Vamo lá! Vamo lá por aqui! Vamo lá por aqui! Vamo lá por aqui! Vamo lá por aqui! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá por aqui! Vamo lá! 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 Eu vou fazer alguma luta por aqui por cima Só para facilitar meu trabalho No próximo vídeo Pronto, facilitei o trabalho do próximo vídeo Pronto, facilitei o trabalho do próximo vídeo Sempre tem um cara de flash Não preciso comprar flash A continuação é no próximo vídeo Só fiz matar galera Para facilitar o próximo vídeo Vamos salvar Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like O sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus E até a próxima Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau